Volte sempre o dia, volte a solidão, eu vá te procurar Mas até esse dia, muitos anos tristes terão de passar Mas então saber, quanto é não sofrer, nas horas de esperar E meus minis olhos ficarão vermelhos de tanto chorar Compreenderás assim, o que fizeste a mim Terás o mesmo que passei, as mesmas horas que chorei E mesmo se eu ficar tão só, perdido e transformado em pó Vou te esquecer E ser um dia desses, eu te encontrar, nem sei se vou parar Mas até esse dia, muitos anos tristes terão de passar Tu não imaginas, quantas meninas eu tenho pra escolher E por uma pequena, já não vale a pena, eu quero perder Por tanto a procura, por ela me humilhar Não vai jamais acontecer E recordar do meu sofrer E mesmo se eu ficar tão só, perdido e transformado em pó Vou te esquecer Vou te esquecer Vou te esquecer E aí 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 E aí